Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui do canal Blind Tech Acessibilidade Brasil Oficial. Eu me chamo Diana e estou trazendo mais um conteúdo para vocês. Mas antes, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clique no sininho de notificações e marca a opção todas para sempre sair vídeo novo, você ser notificado. E é claro, compartilhe o vídeo e deixe o seu like. Agora, vamos para o tema de hoje. Vou demonstrar para vocês como salvar textos, mensagens enviados pelo WhatsApp no seu Google Drive. E então, não sai daí que o passo a passo começa a partir de agora. Bom, estou aqui com o meu WhatsApp aberto e estou aqui com um texto que eu vou salvar no Google Drive. Vou focar aqui em cima do texto para vocês ouvirem. Blind Tech Acessibilidade Administração Blind Tech Diana Princesa Rô Uma mensagem No Jardim do Coração Ler mais No Jardim do Coração Floresce o amor, um sentimento doce, puro e sedutor É como um raio de sol em dia de chuva, aquece a alma, como uma fogueira na luva É um abraço apertado em noites frias, uma canção suave nas melodias É o brilho nos olhos, o sorriso no rosto, é o que nos mantém juntos, ligados, embosto, nas palavras não ditas, no toque da mão, no silêncio profundo, na conexão É um laço que une dois corações, superando as tristezas, vencendo os vulcões O amor é a força que nos faz crescer, é a razão pela qual vale a pena viver É um presente precioso, um tesouro sem fim, no palco da vida, e a estrela é o fim Então, celebremos esse sentimento tão grandioso, ó amor, eterno e maravilhoso, que ele nos guie, nos inspire a cada dia, nesse caminho da V&D 156 enviada Viu pessoal, esse é o texto que eu quero salvar no meu Google Drive Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esse texto, tá? Vocês podem dar dois toques, manter pressionado e ir até a parte superior, clicar em copiar Ou fazer o gesto aí do seu leitor de tela, seja Geshu, Talkback, tá? Seja o leitor que você estiver utilizando, tá bom? Agora, eu vou sair aqui do WhatsApp E vou clicar aqui no meu Google Drive Dois toques Google Drive aberto, você vai vir até a parte inferior, cantinho aqui esquerdo Tem as opções, tá? Tem algumas abas, tá? De início Com estrela, clica aqui no estoque Explora a esquerda e a direita Compartilhado Arquivos Nenhum arquivo com estrela Adicione estrelas aos itens que você quer criar Clique em criar Stop Explorando a tela Pasta Fazer upload Digitalizar Documentos Google Você vai clicar em Documentos Google Aqui pra mim, quando eu fui utilizar essa ferramenta Pediu pra mim instalar o aplicativo, tá? Do Documentos Google Caso você não tenha instalado Quando você clicar aqui, já vai direcionar você para a Play Store Aí, é só você fazer o download do aplicativo Feito isso, é só dar sequência aqui ao passo a passo do vídeo Então, eu vou clicar aqui em Documentos Google do estoque Clique em documentos do play-ah, mostrando teclado português, Brasil, Oerte Tá? Agora eu vou varrer aqui a tela, tá? Esquerda e direita Negrito não marcado Eu vou voltar agora direita e esquerda Caixa de texto editando Caixa de texto, tá? Vou clicar aqui E vou colar o texto Aqui tá, está o texto Agora, feito isso, você vai até a parte superior, no cantinho direito Mais opções E vai clicar em Mais opções Clica aqui Mais opções Teclado português, Brasil, Oerte, Oculto Explora a esquerda e direita Título do documento Documentos sem nome e botão renomear Aqui vamos ter as opções Títulos sem documento Você pode dar um título para o seu documento Porque se você não der um título aqui Quando ele for salvo, lá na parte principal do Google Drive Ele vai aparecer como documento sem nome Então, vamos clicar aqui do estoque Mostrando o teclado português, Brasil, Oerte Expandir o teclado Eu vou digitar aqui, tá? A palavra Teste Só para demonstrar para vocês Teste Teste Feito isso Explora a esquerda e direita Cancelar Ok E clique em OK do estoque Teste Teclado português, Brasil, Oerte, Oculto E pronto, pessoal Foi salvo o seu texto, a sua mensagem no Google Drive Agora, o que vamos fazer? Vamos voltar uma tela Drive Agora vá até a parte feira da tela, canto esquerdo Início Tem as abas Início Com estrela selecionado Com estrela Compartilhado Compartilhado Arquivos E arquivos, dois estoques aqui New Drive E o seu arquivo vai aparecer aqui, tá? Vou tentar localizar aqui Teste Teste Documentos Google Aqui, pessoal Teste E o seu texto, a sua mensagem Foi salvo no Google Drive Ok, pessoal E aí? Gostaram da dica de hoje? Eu espero que sim Claro que eu vou contar com todos vocês No próximo vídeo Aqui do canal Blind Tech Acessibilidade Brasil Oficial E tchau tchau, pessoal Tchau!